E aí pessoal tudo bem com vocês? Pessoal nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar pra vocês como que os tambacus se adaptaram bem a esse tanque maior era muito raro da gente vê na superfície e nesse tanque que ele já sobe viram só? Dá pra diferenciar ela dos tambacus dos outros peixes viram? Olha que coisa mais linda gente eles se adaptaram bem a esse tanque grande olha que coisa mais linda gente e a minha água a gente tá ficando cada dia mais transparente olha olha gente que coisa maravilhosa olha como é que eles fazem bagunça pra comer olha tá vendo eles jogam água pra todo lado coisa linda pessoal eu tô pensando aqui também em comprar uns pangaços pra mim colocar aqui eu nunca trabalhei com panga eu tenho vontade de estar experimentando pra ver como é que eles se desenvolvem aqui no sistema pessoal esse sistema meu gente ele não me dá dor de cabeça nenhuma gente eu não tenho problema nenhum hoje as maritacas tá fazendo a maior bagunça aqui e aí pessoal o sistema gente ele tá no bem ele bem equilibrado a gente não tem dor de cabeça é tanto que vocês podem ver que eu nem posto tanto vídeo de ah eu tive problema com isso ah eu tenho problema com aquilo porque eu não tenho não adianta eu ficar inventando é o sistema é o seguinte gente não pode trabalhar com uma densidade muito grande principalmente no começo que você está aprendendo a filtragem biológica tem que ser boa a filtragem mecânica pode ser mais razoável mas a biológica tem que ser boa aí vocês vão ter esse resultado aqui ó quando eu tava criando o peixe pra vender gente eu preferia deixar a água mais verde que aí diminuiria no custo da ração e o peixe se desenvolve melhor na água mais turva mas como agora eu quero criar uns tanque que deixar um tanque jumbo um tanque mais pra enfeite do que pra consumo mesmo e vou deixar alguns lápis aqui pro meu consumo quero tá colocando só peixe grande aqui ó olha pessoal mas eu mesmo quero tá comprando o alevindo e tá deixando ele crescer aqui no meu tanque eu não quero já comprar o peixe grande não que fica sem graça aí pessoal é capaz sim viu fica todo mundo com Deus aí ah gente não esquece de se inscrever no canal nem deixar o joinha não viu todo mundo com Deus e até o próximo vídeo hein